Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma edição do Cidadania, hoje sexta-feira, 7 de março, véspera do Dia Internacional da Mulher, e é sobre os desafios das mulheres gaúchas que nós vamos falar no programa de hoje. Porque as mulheres estão cada vez mais presentes no mercado de trabalho, nos bancos escolares, nos movimentos sociais, as mulheres conquistam posição de destaque na área urbana, também na área rural, as mulheres brasileiras ocupam mais da metade dos postos de trabalho, dos novos postos criados nos últimos anos, são 52% dos contratos do projeto Minha Casa Minha Vida estão nas mãos das mulheres, o mesmo ocorre com o projeto, com os projetos com as bolsas do ProUni, e também com o financiamento do FIES para as universidades, e as mulheres também representam 60% das operações de crédito dirigido para ampliação do próprio negócio. Bom, isso as mulheres estão conquistando, mas nós vamos saber aqui no Rio Grande do Sul como as mulheres estão se beneficiando destas políticas públicas também, como elas estão agindo, como que estão sendo esses projetos. Nós estamos recebendo, é claro, a secretária Estadual de Políticas para as Mulheres, Ariane Leitão. Boa noite, secretária, seja bem-vinda. Obrigada por aceitar o convite. Obrigada pelo convite, eu que agradeço mais uma oportunidade para a gente poder apresentar as nossas ações aqui da Secretaria de Política para as Mulheres, num período tão importante para nós, um período de celebração da condição feminina, eu costumo dizer isso, é um período de celebração, é um período da gente se sentir mais orgulhosa ainda, de ser mulher, das nossas conquistas, do que a gente representa para a sociedade, e cada vez mais vem representando como tu bem colocaste. A gente sempre fala, claro, que tem muita luta, que tem a questão do salário baixo ainda, que as mulheres ainda têm muito o que conquistar, mas não se pode negar, assim, toda essa conquista que já houve, né, de como estamos hoje, especialmente nas políticas públicas aqui do Rio Grande do Sul, né, o que se pode destacar? Eu costumo fazer uma contextualização histórica em relação à luta das mulheres, que inicia em virtude das más condições de trabalho, no final do século XIX, e a partir daí que começa todo esse processo vinculado a afirmar um dia da mulher. Isso é importante de colocar, ou seja, as mulheres começaram a se mobilizar, o que desencadeou um processo de mobilização feminina foi exatamente vinculado à questão do trabalho que tu colocou na apresentação. As políticas públicas, obviamente que elas vêm a partir, né, deste processo de mobilização, e aqui no Brasil nós tivemos uma mudança significativa nas políticas públicas com a instituição, para as mulheres, com a instituição do Ministério das Mulheres no ano de 2003. Isso ocorre pouco recentemente, né, porque quando você fala, tu fala assim, ainda do final do século XIX e tudo, mas as mulheres começaram a votar em 1932. No Brasil, a movimentação das mulheres foi em virtude exatamente, as sufragistas, né, através dessa necessidade, desse direito, a busca desse direito, que é o direito à cidadania, né, de votar e ser votada. No Brasil, os movimentos também aconteceram, das mulheres também aconteceram por melhores condições de trabalho, mas também vinculado a esse processo de cidadania, de participação, e que fez com que as mulheres também se fortalecessem nos movimentos sociais como um todo, fortalecessem o movimento feminista. A partir daí, várias conquistas foram alcançadas, né, o processo da Constituição Cidadã, o lobby do batom, com o debate todo feito pelo Conselho Nacional da Mulher, que teve um papel fundamental na construção da Constituição Cidadã. E, naquele período, a política pública, ela girava especialmente em torno da violência e da saúde. O novo momento da democracia brasileira, com a instituição, da democracia brasileira e da política pública para a mulher, com a instituição do Ministério, ele efetivamente foi um marco simbólico. Porque o Ministério, ele institucionalizou a política pública para a mulher. E, a partir daí, começou a criar uma repercussão nos Estados. E dar vazão às demandas que vinham surgindo de uma força muito grande. Sem dúvida, até porque a característica principal da política pública para a mulher é a transversalidade. Ou seja, não é uma política que se acaba em si mesma, né, ela tem o papel de fazer esse recorte de gênero nos mais diversos órgãos. E esse é o processo mais difícil que tem, né, é tu convencer o teu colega de governo que é prioritário ele fazer um recorte de gênero na pasta dele. Então, esse é um movimento desafiador que a política pública para a mulher apresenta, mas, ao mesmo tempo, que a gente está conseguindo avançar muito. Obviamente que aqui no Rio Grande do Sul nós nos espelhamos, né, no governo federal. Com certeza. Um ministério consolidado, que é novo, mas uma política nova, mas um ministério consolidado em relação aos demais, né. Uma política pública que vem avançando exatamente por estes números que tu apresenta. Porque, por exemplo, quando, só para ser bem prático, assim, quando falasse em transversalidade, mas se falar de uma escola infantil, né, é claro, porque tu estás falando de escola infantil e beneficia mulheres que têm que ir para o mercado de trabalho. Então, tem a questão do mercado de trabalho, a questão da educação, a saúde, né, e quantas outras áreas que vão, a mulher no campo, né, a mulher trabalhadora do campo também envolve trabalho, também envolve agricultura e outras áreas de economia. Ela é extremamente transversal e esses números que tu apresenta, é exatamente isso, assim, ó. Nós temos números que comprovam o sucesso da nossa política em relação às mulheres no Brasil e no Rio Grande do Sul. Porque aqui no Rio Grande do Sul nós também temos, no RS Mais Igual, a maioria dos cartões também estão na mão das mulheres, né, nas mãos das mulheres. Em relação ao Pronatec, as inscrições do Pronatec, a maioria das matrículas também estão junto às mulheres. Do Pronatec eu tenho aqui que de 970 mil matrículas em todo o país, aí, 650 mil estão nas mãos das mulheres, quer dizer, as mulheres estão tentando aprimorar, tentando melhorar. Porque mais de 60% das inscrições também são vinculadas aí à participação feminina. Então, isso significa que esses programas sociais, eles acabam, obviamente, atendendo as mulheres, mas evidenciando os problemas que nós ainda, né, temos para enfrentar os desafios, como tu bem colocas. Por exemplo, a questão da erradicação da miséria. A pobreza extrema, ela é feminina, né, ela é negra. Então, nós precisamos entender essa situação e, a partir daí, trabalhar no sentido de mudar. E essa, a política pública para a mulher, ela tem essa perspectiva, ela vai atrás, ela procura, ela busca indicadores sociais, ela vai apresentando novos paradigmas aí, né, para o nosso trabalho. E o que a gente consegue ver hoje, através, por exemplo, da Rede Lilás, que é o principal, o carro-chefe das nossas ações, né, uma rede de oferta de serviços, mas também para as mulheres vítimas de violência, mas também uma rede de mobilização da sociedade no sentido de enfrentar a violência contra a mulher. Ao mesmo tempo, o que nós fazemos? Nós apontamos portas de saída. As portas de saída, elas estão vinculadas diretamente à independência financeira e independência intelectual, que dialoga com o que tu também colocou aí, né, ou seja, a independência financeira através da linha de créditos específicas para as mulheres que têm um perfil empreendedor, ou que já têm o seu negócio, ou querem ter, né, as mulheres em maior situação de vulnerabilidade social, um complemento de renda para auxiliar no sustento dos filhos, porque essas famílias muito pobres são chefiadas por mulheres e são por mulheres sozinhas, né, os homens não estão mais nesse momento. Infelizmente. Exatamente. E o que nós precisamos? Precisamos dessa complementação. Ao mesmo tempo, essa ação que eu apresentei, ela é vinculada diretamente ao RS Mais Igual, né, e essa linha de crédito específica, ela é o nosso crédito de LAS, que será lançado no dia 11 com o governador Tarso Genro. Já tem alguns anúncios. São linhas especiais de crédito para mulheres empreendedoras? Para mulheres empreendedoras, exatamente. Também muito dialogando com essa perspectiva da política implementada em nível nacional, né, então a gente adapta aqui aos nossos programas sociais, trabalhando na perspectiva emancipatória da mulher. Esse 8 de março, nós temos o seguinte slogan, mulheres livres para conquistar a independência. Liberdade, independência e igualdade são elementos que constituem a autonomia, que é o objetivo principal do nosso trabalho, né, ser livre, tomar as suas decisões, ter os seus próprios desejos e projetos sem pedir licença a ninguém. É assim que nós queremos as mulheres gaúchas. E, secretária, felizmente a TVEA está pegando, assim, quase todo o Rio Grande do Sul, né, e tem uma abrangência muito grande. E a gente sempre fala, claro, das mulheres urbanas, mas as mulheres, nos movimentos sociais rurais, elas têm uma participação muito forte. Que políticas são voltadas para as mulheres, que tem políticas voltadas para as mulheres em outras cidades que não nos grandes centros? Nós temos um maior programa da história do Estado brasileiro, no sentido do enfrentamento à violência contra a mulher, é o programa Mulher Viver Sem Violência, do governo federal. Sim, porque eu quero ver, que é muito importante. Este programa, ele prevê a Casa da Mulher Brasileira em todas as capitais do país, ele prevê dois ônibus, dois automóveis, né, duas unidades móveis. E estas unidades móveis, elas fazem o atendimento exatamente das mulheres do campo. Aqui são mulheres do campo e da floresta. Aqui no Rio Grande do Sul, nós adaptamos, por óbvio, nós não temos floresta, adaptamos para mulheres quilombolas e pescadoras, que também é uma característica... Esses ônibus ajudam no quê? Eles são unidades móveis de atendimento. Saúde? De tudo, né, de denúncia, de atendimento à violência, de oferta de informações. Eles são totalmente equipados para entrar nos locais mais difíceis, de mais difícil acesso. Ou seja, cada canto do Rio Grande do Sul, com certeza, receberá a visita do nosso ônibus. É uma ação coletiva, né, do governo federal, do governo estadual e dos governos municipais, que também entram, muitas vezes, com as equipes técnicas para oferecer, vamos dizer assim, um trabalho multidisciplinar. Muitas vezes, a mulher em situação de violência não chega ali e coloca, né, que foi vítima de violência assim tão facilmente. A gente precisa de uma psicóloga, de uma assistente social, de uma advogada, dos serviços da região, para fazer com que essas mulheres se sintam encorajadas a denunciar. No nosso 0800, nosso telefone LAS, 0800-541-0803, o número de denúncias relativas a municípios do interior do estado do Rio Grande do Sul, mais distantes, ele é extremamente baixo. Isso é preocupante para nós e os ônibus entram nessa perspectiva de dar esse auxílio, especialmente às mulheres do campo. A gente continua falando, porque amanhã é o Dia Internacional da Mulher, um momento de reflexão, um momento de festejar as conquistas, mas também encarar novos desafios. Só antes de chamar o intervalo, dizer que amanhã a Temes, que é uma organização sempre em prol das mulheres, que ela tem programas muito interessantes, que ajudam as mulheres, as promotoras legais, que ajudam as mulheres sobre questões de ordem legal mesmo, ajudando como encaminhar para o mercado de trabalho, ou então nas questões jurídicas do acesso à justiça. E a Temes vai estar amanhã no presídio Madre Pelletier, conversando com as visitas, com as pessoas que vão visitar essas mulheres e falando de questões de direitos humanos, falando principalmente com os familiares dos presos que têm condições precárias e têm que se submeter a uma série, uma revista, tudo. E como conversar com essas pessoas a esse respeito? É uma das atividades, outras atividades a gente vai falando ainda ao longo, tem uma atividade que a secretária participa também, mas isso vai ser logo depois do intervalo. A gente já volta.